Ah, sabia Pelo da mãe, acabaram de matar Lidia, me salva, eu tô morrendo Meu Deus, a Lidia matou todo mundo Mano, eu joguei esse jogo há muito tempo Mas tem uma coisa que eu lembro É que por aqui tem um bicho muito chato Eu acho que é um troll de gelo, se não me engano Olha, 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 olha Olha, olha, olha Ó, 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 ó Eu lembro dele, sabia, velho Lidia, com você Estão com o bicho aí, pelo amor de Deus Ela caiu, velho Ela pulou na frente da flecha, irmão Ela pulou na frente da flecha Olha a flecha que matou o Lidia Tá aqui, ó, fincada no peito dela Cacete, eu não quero enfrentar dragão agora Dragão sanguinário Beleza, mano, tem um dragão, um cultista Beleza, virou um inferno isso aqui agora Beleza, parei, parei, parei Eu fui sem querer, ó, toma, eu pago o negócio Sem querer Meu Deus, o dragão continua aqui, sério Vocês me prenderam e não fizeram nada com o dragão, velho Ah, mano Ah, mano, olha onde eu voltei, velho Sério, jogo Ih, ele me viu Eu vou levar ele pra cidade, velho A minha única chance é na cidade O foda é que eu cheguei na cidade Aí já vem os malucos lá do culto Falar, ó, vou ser o Dragonborn Puta, eu acho que agora o dragão ficou pra trás, hein Boa, boa Os cultistas eu encaro de boa Olha, já me viram, ó Cida da puta, ó Ó, ó Lá vem Eu sou o Dragonborn, sim Que isso? Aí, ó É disso que eu tô falando, ó Eu sou a vítima sempre Olha aqui um elemental pra cima de mim, velho Filha da mãe Cadê ele? Pega o cultista, pega o cultista, pega o cultista Pega o cultista, vai, 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 vai Nossa, tomei essa fechada no peito, amigo Ah, pronto Para de me bater Ah, ele vai pegar os itens que eu roubei, velho Ele tem um detector de itens roubados, esse filho da mãe Será que eu vou pegar o cadáver morto aqui do cara? Olha, mataram uma moça, velho Tudo por causa da incompetência da guarda, velho Vou roubar tudo desse cara aqui, velho Inclusive as ordens e as minhas flechas de volta Vamos ler o que que quem que mandou Porque ele tem ordens aqui, alguém mandou ele Ordens do cultista Vá para o North Maiden E vá para a Haven Dock Leve isso para o Windhelm Então comece a sua busca Mate o falso Dragonborn Conhecido como Ticomi Assim que ele chegar em Southam Retorne com palavra de sucesso E Mirak vai ficar agradecido Eita Gente boa não é não Vampire É vampiro mesmo? Ou estou muito louco? Mano, eu acho que essa porra é um vampiro, velho Mano Tentei numa cova de vampiros, irmão Meu Deus, velho Olha que horror Mano Ele estava roubando dos mortos, velho Que absurdo Mas ele falou de uma bolsa de dinheiro Cadê essa bolsa de dinheiro? Não tinha não, parça Que horror, velho Que horror Mestre vampiro Beleza Beleza, eu consegui mandar fazer o gol No meio de três Beleza, eu consegui me dar uma bolsa Beleza, eu consegui me dar uma bolsa Beleza, eu consegui me dar uma bolsa Ah, garoto Você não me enganou não Gente, eu sempre aprendi que vampiro odeia fogo Caralho, armadura de vampiro E botas de vampiro, mano Que loucura Cadê o vampiro mestre? Metista, ouro, lockpick Flecha Era isso só que você tinha? Ou mestre vampiro? Eu até peguei o arco errado Rapaz, que loucura, hein, mano? Do nada, velho Encontrei a cripta dos vampiros aqui Que loucura Que coisa insana E olha, vampiros são criaturas horrorosas, sabe? Matam sem escrúpulos Também que eu cheguei aqui e matei todos eles Eu matei um vampiro e fledging Eu não sei nem que porra é essa Porra, armadura bonitona Caraca Pensar que esse dinheiro já pertenceu a pessoas do bem, sabe? Esses vampiros foram, mataram as pessoas E pegaram o dinheiro delas Ai, que absurdo, velho Nossa Sério A gente comia caçando vampiros, velho Isso aqui é interessante Porque eu preciso de flechas Lockpick As flechas estão indo pro brejo, hein, velho Ai, mano Deu dinheiro essa trip aqui, hein Isso não dá pra negar Posso mandar aquele save maroto E vamos continuar, né? Ih, tô no naipe desse lugar que eu tô, velho É um pântano horroroso Por que eu matei esses vampiros? Ó, é ali, ó Caraca Caralho, uma necromante, velho Que loucura Beleza Deu te matei Minha flecha Um negócio dela aqui Nossa, vale nada, hein, velho Desculpa, moça Gente, era aqui mesmo o lugar? Como assim? Ah, aqui, ó Não tinha visto Uia Uia Aí deu bom Uma grana O que que é isso aqui? Conjuradores Conjuradores Conjuradores, velho Estou enfrentando oficialmente magos Ó, isso aqui é vampiro, não é não? Não Conjurador também Tudo esses roupão Meia boca Não me viu, não me viu Tá vendo aqui, gente? Nem fudendo Draugers Ai Uia Maison Saco. Tá morto, garoto. Respeita. Caraca, velho. É o tamanho disso aqui. Olha que da hora essa caverna, irmão. Olha que bonito, velho. Nossa, é louco. Que foda. Tá morto. Tô indo na moralzinha, porque aqui eu tô na desvantagem numérica foda, né, mano? E eu não tô tão forte, né? Que isso, só as flechadas cabulosas, parça. Você respeita o bicho parecer aqueles patinhos de parque de diversão que a gente vê em filme. Porque na vida real eu nunca vi aquela porra. Vou deixar aberto. De algum jeito eu vou entrar ali e vou abrir do outro lado essa porta. Aqui, ó. Ai, minha Nossa Senhora, que susto. Esse voltou pra tumba. 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 O zumbizinho voltou pra tumba. Esse também. Beleza. Cara, eu acho que eu vou colocar um pouquinho de mágica. Vou colocar um pouquinho de mágica. Esse aqui é bom. Meu primeiro hit vai dar muito mais dano. Nossa, é boa também. Caralho, eu vou colocar só a skill de arco, velho. Eu tô muito arqueiríssimo nesse jogo. Eu peguei a manivela ali. Fico com medo dessa armadilha. Uma mesa de encantamento. Eu não vou usar, acho que tão cedo. Ok. Tudo certo. Ai, ai, ai. Cacete, que susto. Pera, já sei como passar isso aqui. Ok, muito rápido. Boa, flechas. Tô passando um aperto de flecha nesse jogo, mano. Cada flechinha que eu acho é uma vitória. Page become eternal. Oxi, o que é isso? Eu fiquei invisível? Qual é que é? É isso mesmo, ó. Eu troco a forma pra uma que não pode ser machucada. Dragon Souls... Puta, mas eu vou ter que jogar outro jogo? Trinks. Ah, não. Lembrei. Verdade. Eu tenho que liberar essas magias gastando pontos de... É, eu lembro mais ou menos. Ah, eu tenho que matar o dragão. Aí eu pego a alma do dragão e eu uso no item. Não é isso? Eu lembro das coisas. Vocês viram ainda pra passar isso? Ô, cacete. Ó, louco. Arco novo. Humilde. Humilde. Caralho, bonito o arco, hein, mano? É um arco orc, velho. Combina pra cacete com o meu personagem, ó. Ficou nice. Tá, mas o meu objetivo eu ainda não concluí. Certo? Poção de curinha. Ourinho, mano. Essa caverna aqui rendeu a grana também, hein? Bom, tem essas três peças. Isso aí, claramente, é um quebra-cabeça. Eu jogo videogame há muito tempo e quando eu vejo um quebra-cabeça na minha frente... Eu não erro. Ih, minha nossa. Já entendi, já. Placas... Placas... Traps... Já. Ah, mas... Ah, ok. Fiquei... Fiquei armando a trap falsa ali, me preparando e tomei no rabo. Ah. Ah. Caraca. Ela não ativa, ela não ativa. Rapaz, eu fiquei preocupado, eu pensei que ia morrer. Minha nossa. Recupere o... Recupere o... O horn, né? O chifre do não sei o quê. Dragonborn, eu preciso falar com você urgente. Alugue o Etkirun no Sleep Giant Inn em Riverwood e eu vou te encontrar lá, um amigo. Filha da puta. Porra, o item que eu vim pegar aqui, o cara já roubou, é isso? Ele roubou e matou os caras que estavam aqui, ó. Ah, meu Deus. Caraca, fui muito tapeado. Cara, que filha da mãe, velho. O cara me enganou, mano. O cara me enganou, ele chegou antes de mim. Porra, que raiva, velho. Ah, olha que dia bonito. Olha. Que momento glorioso. Beleza, eu tenho que ver ali quem é o mano que me atacou, certo? E eu tenho que procurar o lugar que o cara falou pra eu encontrar ele lá, na taverna. É aqui, ó. Em Riverwood. Encontre com quem pegou o chifre. Cara, deixa eu falar. Eu vou pra White Run antes. Eu quero ir lá desencantar essas armas que eu peguei, porque eu tô com muito peso. Pegando uns negócios pesados, hein, mano. Porra, essa máscara eu vou usar, hein, velho. Caralho, moleque. Tico Bia virou um cultista. Mochilas, velho. Eu vou fazer uma mochila dessa aqui, ó. Vai ficar bonito. Que da hora. Eu posso carregar duas... Duas mochilas ou uma só? Caralho, que da hora. Tem a mistake for animals. Eu tomo 5% menos dano de animal. Olha, porque essa mochila aqui eu faço... Que louco, velho. Gastei meu negócio de dragão pra fazer uma mochila, mas tá valendo. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu fiz uma capa. Uma mochilinha. Que da hora, moleque. Que isso, moleque. Tico Bia de Caprio, bom. Olha aí. Você é louco. E eu aumentei 50 na minha carga, mano. Isso foi muito bom. Olha, velho. Que coisa legal. Caralho, eu tô muito feliz. Quem será que me vende a casa? Deve ser uma das pessoas aqui, né? Será que é você? Deve ser você, né, meu irmão? O quê? 5 mil ouros, velho? Eu quero comprar uma casa. Porra, eu nunca vou ter, velho. Custa 5 mil. Eu não... Caralho, eu sou um bandidinho pé rapado, irmão. Estão achando o quê, velho? Pô, irmão. Preciso ter que comprar minhas coisas aqui. Dá um jeito. Não, outra. Primeiro eu quero desencantar uns itens. Por que tem item que eu não consigo desencantar? Ah, porque eu já sei. Esse, ok. Mas o que eu vou vender? Deixa eu vender. Deixa eu vender. Vou guardar porque eu vou encantar daqui a pouco. Será que eu já tenho 5 mil? Puta, 2.300, ó. É, manos. Vamos ter que roubar mais tumbas. O Marcelo deu a dica do balde ouro. Eu vou voltar lá pra pegar. Olha, o armário da mina é uma porta pro... Olha, que da hora. Olha que da hora. Esse jogo é muito genial, né, velho? O livro do Dragonborn. Os Greybeats estão certos. Eu sou o Dragonborn. Ela tá falando que ela me procura há muito tempo. Eu vou falar como eu sei que eu posso confiar em você. Você falou que o Talmour tá atrás de você. O que você quer é o Dragonborn? Eu absorvo o poder dos dragões. É tudo que eu sei. Então, o que você não tá me contando? Ela tá falando que os dragões estão fazendo alguma coisa. Por que os dragões estão voltando a ouvir a vida? Então, pra onde nós vamos? Ela falou que tem uma tumba de dragão lá. A gente tem que aprender o que tá acontecendo. E eu vou falar. Espera um pouquinho, eu não estou pronta ainda. Ô, louco! Transformades. Deixa eu ver. Então, a gente vai caçar dragão. Essa é a parada, tá ligado? Aqui é o Dragon. Depois eu já vou descobrir quem foi que me assassinou. É tudo naquele caminho. Isso, eu já vou pra lá. Moça, primeiro de tudo, deixa eu pegar um pouquinho de dinheiro que eu sei que tá sobrando aqui. Aqui, ó. Isso que nós queres. Isso aqui é o caminho. O que você quer? Ragnar the Red. Ragnar o Vermelho. Essa é legal. Essa é a minha favorita. There once was a hero named Ragnar the Red, who came riding to Whiterun from old Rorik's stead. And the braggart did swagger and brandish his blade, as he told of both battles and gold he had made. But then he went quiet, did Ragnar the Red. Ô,ミal, he chat overshubOd velho! Então, eu já não quero falar sobre ele, onde queres e revistas. E... E aí... ...